Olá, eu sou o Gabriel Siqueira, também sou conhecido com o Gabriel Dredd, apesar de não ter mais os Dredds. Esse é o Irradiando Luz, irradiandoluz.com.br, acesse o nosso portal. E começa agora a série de quatro vídeos bem curtinhos sobre como morar numa ecovila. O primeiro vídeo dessa série, que é esse, é por que morar numa ecovila? Bom, essa é uma pergunta tanto para a gente se perguntar individualmente, quanto para a gente perguntar para a ecovila que a gente está querendo ir morar, por que as pessoas estão lá juntas. Então, começando por esse aspecto individual, por que morar numa ecovila? Eu vou falar por mim. Eu sou de São Paulo, morei lá por 23 anos e em algum momento eu fiquei saturado da vida da cidade, da distância que eu sentia das pessoas que eu amava, de não conseguir conviver o tanto quanto eu gostaria com as pessoas que eu gostava de conviver, pelo tempo que eu passava me deslocando por quatro horas por dia quase no trânsito, indo de um canto a outro da cidade, pela péssima qualidade de vida e em busca de mais contato com a natureza. Hoje, cerca de 13 anos depois, eu moro aqui no sul da Bahia, próximo da praia, muito mais em contato com a natureza, numa comunidade cercado de pessoas que eu gosto, muito mais em sintonia com o que eu acredito e com o que eu estava buscando. Então, o que me impeliu foram esses movimentos. E aí eu faço esse convite para você. Por que você quer morar numa ecovila? Essa é uma pergunta bastante importante e é daí que você precisa começar esse seu processo de transição para moradia. E aí, a resposta que você encontrar para essa pergunta, por que morar numa ecovila, vai te ajudar a te alinhar mais com o propósito das ecovilas que você está interessado em conhecer. Porque cada ecovila tem um propósito. No mundo das ecovilas, a gente chama esse propósito de cola. A cola é o que dá a liga, é o que faz as pessoas se juntarem para criar um projeto juntas, é uma visão compartilhada. E aí, é importante você perguntar para a ecovila que você está indo conhecer, qual é o propósito dela, por que essas pessoas estão juntas, por que elas estão ali criando esse projeto. E aí a gente tem inúmeros motivos. Esses que eu comentei da minha trajetória pessoal, existem outros como veganismo, por exemplo, existem comunidades que estão criando para serem veganas. Existe um trabalho espiritual, de aprofundamento espiritual, muitas ecovilas estão nessa linha. Existe bioconstrução, agricultura orgânica, permacultura. Então, assim, existem inúmeros motivos, existem inúmeras ecovilas e você precisa encontrar o seu propósito para daí buscar qual é o propósito da comunidade que você está querendo visitar, conhecer e depois morar. É importante que esses propósitos estejam alinhados, senão vai ficar muito mais difícil sobreviver nesse lugar. Por enquanto é isso. Por que morar numa ecovila? É o primeiro videozinho dessa série de quatro vídeos de como morar numa ecovila ou comunidade alternativa do site irradiandoluz.com.br. Então, fique ligado que daqui a pouquinho sai o segundo vídeo da série. Assine o nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe para ajudar a disseminar essa mensagem para o maior número de pessoas. É isso. Axé e irradiandoluz.com.br. Eu sou Gabriel Siqueira e assim falei. Arro! 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 Arro!